A medicina integrativa não fica presa a uma questão, a uma especialidade em questão. Ela não é homeopatia, não é orto-molecular, não é alopatia, mas o médico integrativo ele usa a melhor abordagem possível e necessária para aquele paciente em questão. O alimento também é remédio. O alimento é talvez a maior estratégia terapêutica que a gente pode utilizar para influenciar como um corpo, influenciar a saúde como um todo, como um corpo funciona para uma vida inteira. Fazendo escolhas saudáveis é o primeiro passo e eu preciso saber que escolhas, são saudáveis porque gosto, olhar e olfato são péssimos conselheiros alimentares. Eu tenho que... o nosso metabolismo ele não é linear, ele sobe e desce ao longo da vida, das necessidades, ao longo dos processos que acontecem comigo durante as próprias crises da vida. adoecimento, estresse, trabalho, sobrecarga, doença, pós-cirurgia, pré-cirurgia, doença na família. Então a minha alimentação ela não pode ser linear, ela também tem que flutuar de acordo com as minhas necessidades que flutuam o tempo todo.